E aí e em janeiro chegou meus reforços e vamos ver aqui é o tipo de talcácio né a portuguesa vamos ver quem eu coloco aqui para testar colocar o gomis dá chance para esse fortes já tem mais pretensão mesmo então já testa as peças aqui no caso sila no lugar do Paulinho que mais João Ribeiro forte scattermou no lugar colocar dupla Carlão aqui no lugar do Lizarro azul imagem é provavelmente outro que acho que eu não vou renovar Bacar aqui a gente coloca Léo Piero e na frente aqui o alfor não tá bem deixa eu ver quem pode ir pode ir aqui ninguém e já pode o ramal improvisado né Nogueira no forte estavam e o Arbila tem que tirar também né o Arbila a gente coloca o Gassama até que entrou bem né Bennett tira também e coloca o os meus zagueiros eu não sei o que acontece fica tudo bugado velho a Natali velho vamos com esse time aqui reservão mas de peso time de coisas tem Louris Nathalie Gomes Gassama Carlão Catermou Sila Fortes Bacar Del Pierre e Ramar portugueses tem Cássio Erguez que Simon Gojormu Raí M Dias Boquita é fica para Coraz Certoz Mela e Bruno Mineiro que me reservam aí já que eu não tenho pretensões ao título mesmo a gente vai testando e vendo quem é bom quem não é vamos lá poucos aí eu conheço mas Ramar Del Piero Bacar Cicatermou não sei ainda se é bom já fez besteira Cicila a gente vai conhecer também Carlão também não dei muita oportunidade Natali eu conheço Gomes é bom Fortes aqui também não sei dizer ah Juizão vai falar que isso é falta do Natali ah não foi ele que fez foi o outro cara ali não foi o Natali que fez a falta olha que cruzamento que está sendo feito olha que cruzamento que está sendo feito avançando é pela ponta a barra é bom hein jogou no pagode o campeão também quase um golaço Del Piero mais um né olha como ele bate bem na bola olha o tapa olha o tapa que ele deu olha colocado quase na gaveta Cássio nem viu a bola só torceu só torceu boa Sila Catermou boa tem o Pia vai Fortes tá lá tá lá gol dele Fortes 1 a 0 testando o Fortes aí ó rolaço rolaço então voltamos ao jogo 1 a 0 já tem a vantagem para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um e aí ah o custo ficou errado né a mar boa Sila o Catermou toca muito errado né fez o passe por entre os zagueiros o Catermou nossa que bobeada do que bobeada do Gomes velho tentei colocar a bola para o cara ali ó bateu teve também um azar em um azar que eu vou te falar em vai rolar a melancia de novo que azar velho uma besteira que eu vou te falar viu Marcelo Dias recebeu e levantou a cabeça vou nem culpar o cara porque o cara teve muito azar velho a bola bater no cara sobrar para o outro fazer o gol nem foi falta hein juiz nem foi falta não vem com historinha não falar que você é falta velho mais 5 minutos para uma das equipes tentar ir para o intervalo na frente cara falta ali no Del Piero não existe né por enquanto 1 a 1 a besteira entrei o gol para a Portuguesa mas vamos lá segundo tempo agora os voos não aconteceu mais nada nesse jogo eu só não mando você desligar a televisão porque estou de novo tempo eu sou obrigado a ver em São Paulo é lógico o time todo reserva reserva da reserva hein nossa o Del Piero quase roubou velho Marcelo Dias Marcelo Dias nossa se isso não é falta o que que é falta juizão e agora vai fazer o que com ela bonitão o Loris é um chamar gol hein você é maluco todo jogo que eu coloco o cara chama o gol velho valeu só que eu vale tudo nossa tem que colocar a bola para o Fortes nossa velho se isso não é falta tá difícil hein juizão que grande chance para contra atacar olha que maravilha de gol golaço fortes dois chutes e dois gols reservão de peso hein ó chuta bem pra caramba o cara velho fez gol dois chutes e dois gols quem diria vê que mais dá para colocar no time aqui para testar colocar o Ronaldo descartilharia aí vamos lá vamos lá dois a um só de entregar outro gol para a portuguesa que tá bom né vamos lá a gente o Fortes aí parece que é bom pra caramba hein tô curtindo ele vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo Nossa, Gomes, entregador de rapadura, hein, velho? Duas cagadas, velho. O que você fez, velho? Nossa. Caramba, que entregador de rapadura esse Gomes, velho. A maluca. Tá lá, Ronaldo. Tem que ser ele, né? Primeiro lance. Espésimo no jogo, hein? Olha o golasco do Ronaldo, ó. Tirou fácil do Cássio, ó. Ó, tirou fácil. O cara, quando é craque, pode ser o goleiro que for na frente dele. O cara faz gol. 3x2. Será que o Augusto quase que dá o pelo rolo? A bola. Nossa, acho que é o pior jogo que eu já fiz com o Gomes até agora, né? Aparecendo aquele betão, zagueiro que o Cunha foi rebaixado. Que zagueiro horripilante. Vai dar falta. Eita, juizão, hein? Não, essa foi falta. Nossa, mano. Louriza é muito chama-gol, velho. Isso é maluco. Tudo igual no placar, quem diria, hein? Matou de novo a portuguesa. Isso é maluco. Que chama-gol, velho. Minutos finais e a partida está empatada a mais uma vez. Palmas pela vontade de buscar um empate. É encerrada a partida. Louriza é péssimo. É belíssimo. Jota 5.5. Gomis 4 pontos. Foi o pior do jogo. Entregou dois gols, velho. O terceiro não teve culpa, mas... Isso é maluco, velho. Vamos lá. Enfrentar o Náutico agora. Náutico, Flamengo, São Paulo e Ponte Preta. E acabo... Mais uma temporada, hein? Aí, eu vou montar. E...